A reapresentação do elenco do Santos foi assim, uma coisa de cinema, tivemos cenas lindas, com vários jogadores sendo barrados, né, Lucas Lima chega, essa foi a mais icônica, foi a mais maravilhosa, eu vou entrar no Twitter aqui e colocar na tela pra vocês os vídeos, lá do Júlio do Peixe, que flagrou todas essas cenas, então assim, parabéns Júlio do Peixe, sempre pontuais e fazendo um trabalho maravilhoso, cobrindo o Santos Futebol Clube. Senhor Lucas Lima chegando de carro, né, passando, entrando, aí o cara, ó, Lucas, meia volta, amigão, tem que treinar lá, ó, separado dos caras, ó, dá meia volta aí, querido. O Mendoza sendo barrado também foi assim, incrível, porque ele tava chegando de carro com o Morelos, né, o Morelos tava dando a famosa carona, e quando o pessoal viu que o Mendoza tava junto ao Morelos, pô, aí ficou aquele clima de constrangimento, aquela situação chata, né, porque o Morelos está dentro dos planos do Santos Futebol Clube. Já vou mostrar a lista pra vocês dos jogadores que estão nos planos e os que estão fora dos planos, e o Mendoza estava fora, então o Morelos teve que dar meia volta, deixar o Mendoza lá com os outros caras e depois voltar pra se apresentar com o elenco que vai trabalhar pra essa temporada. Nossa senhora, que coisa assim chata, né, e eu vi alguns aí criticando a atitude do Santos, e, nossa, isso tá errado, isso gera um constrangimento, isso vai dar B.O. Irmão, com todo o respeito, o Mendoza ganha 600 mil pra jogar a bolinha medíocre que ele joga, isso não existe, constrangimento quem passa sou eu, saindo de Santo André super cedo pra chegar na Vila Belmiro, cantar os 90 minutos e no final o time perder, com o Mendoza desperdiçando 200 chances, não conseguindo dar um drible, não conseguindo fazer uma jogada e errando um fundamento básico do futebol. O cara não consegue acertar passe de um metro e, mesmo assim, ganha 600 mil. Isso! Isso é constrangimento, irmão, é isso! Vamos, então, começar essa lista de quem está nos planos do Santos pra essa temporada e também quem está fora, porque se eu ficar falando desses caras aqui, eu vou até amanhã. Reportagem do GE da Globo e também o De Olho no Peixe trouxe esses nomes pra gente, tá? Laterais, Aderlan, Reiner, Jorge, Kevson e Felipe Jonathan estão nos planos. Felipe Jonathan estava em negociações aí com o Fortaleza, mas falou que se apresenta normalmente e vai jogar o Paulista aí, está nos planos do Santos. Zagueiros, Gil, que não foi ainda essa representação por motivos pessoais, isso já estava certo, ele já tinha avisado, tá? Joaquim, Messias, Jair, Alex, que volta de lesão, lesão grave, e Luiz Felipe. A novidade aqui é o senhor Luiz Felipe, que eu não sou muito fã, creio que a maioria aí não é muito fã, mas pelo que a gente, pelo que deu a entender aí, minha rapaziada, é o seguinte, o Basso que não está nos planos do Santos, mas o Luiz Felipe está. Muita gente ficou encucada com isso, não gostou nem um pouco e não entendeu. A questão que eu consigo enxergar aqui é que o João Basso pediria um teto salarial de 350 mil, isso aqui é achismo, tá? Não é informação. Ele pediria esse teto salarial de 350 mil e o salário do Luiz Felipe, que teve um bom, um desempenho legalzinho, fala bom, mas é bom, muito forte, um desempenho legalzinho aí na Série B já no clube que ex-estava, ele ganha muito menos que o teto salarial e muito menos aí que o Basso ganharia. E também o João Basso tem muito mercado, tem muito clube interessado. Então, essas duas coisas aí vieram a pesar nessa escolha. Meio Campos, Pituca, 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 é ele. Pituca, João, Schmidt, Rincon, Monstro, Alisson. Espero ver mais do Alisson nesse 2024, tá? Sofreu uma lesão grave também. Não sei o Alisson, em questão de futebol, realmente não sei, é um ídolo, é um monstro, mas assim, vamos ver Alisson. Zanocelo, hum, rapaz, o Zanocelo. Cara, o Zanocelo, eu vi um gol dele de falta na Vila Belmiro. Irmão, isso é tão raro. Vocês sabem o que é isso? Um gol do Zanocelo de falta na Vila Belmiro contra o Flamengo. Santos perdeu esse jogo. Mas eu vi esse gol, irmão, inacreditável assim. Inacreditável, coisa raríssima de se ver. E espero que ele consiga recuperar o seu futebol, faça uma boa campanha, porque nem no Fortaleza ele era aproveitado. Então, realmente, não consigo acreditar no Zanocelo, mas vou torcer. Nonato, ok. Juliano, ok. Otero e Casares, a nossa nova dupla aí, que chega com tudo em as baladas da baixada. Prometem. Enfim. Atacantes. Juro Forte. Monstro, nosso novo camisa 9. O William. Bigode. Morelos, que está nos planos também, tem que abaixar o seu salário, hein, amigão? Você joga a bola, sai bom. Mas 900 mil por mês, dá quase três vezes praticamente o salário, que é o teto do Santos, que seria 350 mil. Puta que pariu, Morelos. Não dá, irmão. Vamos entender a situação, vamos negociar. Tá ligado, pô. Você quer continuar o Santos também, vê com bons olhos, mas porra, né? Dá licença. Marcelinho, que chega da Tombense. Esse é uma aposta, né? Até falei pra vocês que estava sentindo que o Marcelinho vai brocar, e tô sentindo, mas na realidade, assim, vendo os jogos, cara, dura, hein? Mas vamos lá. Guilherme, bom jogador. Patati, tem que se mostrar nesse ano, hein, Patati. 2024 tem que ser um ano que você crie mais chances, aproveite mais as chances dadas, porque até agora não rolou, tá? Taylson. Em relação ao Taylson, o nome dele não tá cravado, que vai ser aproveitado, mas também não tá fora. O Taylson e o Andrei Quintino, hein? O Taylson, sei que, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus Cristo, mas o contrato dele, pelo que eu sei, acaba no meio desse ano. Então, pode ser que o Santos dê mais uma oportunidade ou outra. Ele não vai entrar, na verdade. Ele não vai entrar no time do Santos. Tem muito atacante aqui, ele não vai entrar. Mas, enfim, o contrato dele acaba no meio do ano. Vamos à lista agora dos jogadores que estão fora dos planos. E, primeiramente, eu vou começar com esses jogadores que eu vou falar. Eles, além de estarem fora dos planos, eles foram barrados, porque teve alguns que estão fora dos planos, mas não sofreram a mesma situação que esses senhores aqui sofreram. Lucas Lima, fora dos planos e foi barradinho. Mendoza, também. João Basso, Dodô, João Lucas, Zabala, Balheiro, Vladimir e os demais goleiros aí que eram reservas. Todos eles, fora dos planos e sofreram aí esse barramento, tá? Enfim, outros que estão fora dos planos, mas não passaram pela situação. Ivonei, Lucas Lourenço, Cadu, Ed Carlos e Dereck. Muita gente ficou triste pela questão do Ivonei e também do João Basso, né? O João Basso, pra mim, bom zagueiro, mas já expliquei pra vocês a questão. Não vejo mal também negociar. O Ivonei é um cara que fez uma ótima campanha no ano de 2023, jogando pela Copinha. Cara, ele foi um astro, assim, fez gol de trás do meio de campo, jogou muita bola e eu falei, pô, agora o Ivonei vai subir pro profissional, vai desenrolar e vai conseguir a sua vaguinha aí no time, vai, sabe, se transformar até essa nova etapa de sua vida, né? Pegar a casca, amadurecer o suficiente, se criar pra jogar o profissional, mesmo assim, acabou não acontecendo, foi emprestado pro Botafogo de São Paulo, também não jogou. Então, cara, por mais que eu goste muito do Ivonei, acho que realmente não dá mais. Ele já teve oportunidades, pode ser emprestado também e voltar mais maduro, mas, enfim, concordo com essa lista de dispensa e também de chegada pra essa temporada, gostei dessa atitude, acho que tem que ter esse pulso firme, tem que apresentar métodos diferentes, mudar as coisas de como estavam pra rapaziada entender a situação de urgência, o momento que o Santos vive. Precisa, cara, de energia, precisa agrupar quem vai trabalhar pra um sentido e afastar quem não vai trabalhar pra esse mesmo sentido. Pra mim, faz todo o sentido. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês os vídeos agora do Twitter de Olho do Peixe e vamos conferir aí. Vamos começar aqui então com a primeira, que é o Otero chegando de van ao CT. Rapaziada, já deu aquela brincada, né? Se for beber, não dirije. O Claudomir, auxiliar aí que se apresentou, mas foi liberado logo após, porque os planos agora são pra ele se apresentar na categoria de base. E aqui, a representante do Pedrinho, que é legal que vocês verem. Qual vai ser o destino dele? O Pedrinho já assinou, estamos aguardando o presidente assinar. Quanto tempo o contrato dele? Não tem ainda, eu não tenho um contrato em mãos aqui, não dá pra mim de falar. Um ano de empréstimo. Um ano de empréstimo e, vocês sabem, você tem uma opção de compra? Opção de compra. Opção de compra, tá bom. Ah, mas eu não tô com o contrato em mãos, eu não posso tirar todas as informações claras do contrato. Tá bom. O Pedrinho tá motivado pra vir jogar no Santos? Tem que estar. Super motivado. Havia, por parte da torcida, algumas preocupações pelo histórico extra-campo dele, isso de alguma maneira atingiu o Pedrinho durante esse período? Não, de forma alguma. Pra mais extra-campo, o problema extra-campo já tá sendo resolvido. Tá bom? Obrigado, doutora. Coisas importantes, né? Um contrato de um ano com opção de compra, interessante. E a questão extra-campo que é grave. Então, assim, acho legal dar um esclarecimento pra evitar polêmica, evitar tudo isso. Solta uma nota, fala, ó, situação aconteceu assim, assim, assado, e agora já tá tudo resolvido, tudo certo, ok, pronto. Assim, evita todos os problemas. Mas acho interessante aí resolver dessa forma. Aqui, outra curiosidade é que o carro do lateral esquerdo, o Jorge, foi entregue no CT Repelé. O Jorge dormiu lá no CT, hein? Olha o Jorge, hein? Que falei que a forma física dele era o que mais, era pesado pra esse início de temporada, que ele, recuperando a forma física, ele jogaria muita bola. Então, vamos lá, hein, Jorge? Aqui o momento que o Morelos chega, o carrão dele, né? Depois de deixar o Mendoza. Morelos levou o Mendoza lá pro outro lado e veio agora pra se apresentar aqui no CT Repelé. Isso mesmo, carrinho do Morelos, né? Morelos levou... Ave, mano, um desse aí resolvi a minha vida, viu, Morelos? Pituca, vamos ouvir algumas palavras. Se há ou não, agora você como jogador do Santos, qual é a emoção de voltar ao clube, Pituca? Olha, todo mundo sabe, né? O amor que eu sinto pelo Santos, todo mundo sabe o carinho. Tô muito feliz... Ídolo. É, em poder voltar, vestir essa camisa. É, agora, esperar aí, fazer os exames e se Deus quiser, ter um ano abençoado. Bom, você volta do Japão, né? O quanto você acha que pode agregar pra esse Santos voltar à primeira divisão que talvez você vai tentar ajudar o Santos a reescrever uma história que nenhum torcedor gostaria de escrever que era voltar, jogar uma Série B de Brasileira? Olha, é difícil, né? Jogar uma Série B, mas acho que o Santos tá montando um grande elenco. Estamos preparados aí pra que possamos fazer um ano abençoado. Brinca, você teve outras propostas nesse período de indefinição entre nós de vim pro Santos e por que a escolha pelo Peixe? Olha, acho que isso é fácil, né? Todo mundo sabe o carinho que eu sinto pelo Santos, né? Agradeço os outros times, né? Que fizeram proposta, mas meu pensamento se eu voltasse pro Brasil era vir aqui pro Santos. Viu aí, Jean Lucas? Ingrato. É isso aí, ó. Isso aí que é ídolo. O Guilherme também chegou. Acima de jogar pelo Santos, cara. Você reforça, feliz? Feliz demais, feliz demais. É um grande clube. Agora, se Deus quiser, é fazer um grande ano aí que é o mais importante pra nós. A oportunidade de poder ajudar o Santos aí, quem sabe buscar um título de paulista que não vem há oito anos, né? E tirar o Santos dessa condição de Série B, isso te motiva bastante? Com certeza, mas eu acho que a princípio o mais importante é iniciar bem, fazer uma pré-temporada boa e um grande paulista, mas acho que o intuito maior pro ano é colocar o Santos no devido lugar dele que é a primeira divisão. O Carilli chegou a te ligar. Como é que foi essa ligação aí pra dar tudo certo a sua chegada aqui, cara? Foi um papo bom. Cara, ele é um cara que eu gosto, tem uma admiração muito grande, então a gente vai ter um papo e ele também ajudou aí pra que eu viesse pro Santos. É, Carilão trabalhando, hein? Aqui a chegada do Felipe Jones. Chegando por aqui. Tirando foto com alguns torcedores. Espero ver esse senhor jogar, porque faz não sei quantos anos que eu não vejo o rosto dele. Bom dia, Felipe. A expectativa aí desse retorno ao Santos, cara? Ah, um ano importante, né? Um ano que a gente não desejava passar pra camisa do Santos, mas não é momento de lamentar, é momento de trabalhar. A gente tá motivado aí pra que 2024 seja abençoado. Felipe, e o joelho tá bom? Dá pra voltar a jogar já? Zerado. O médico meu peru tá... Zerado, hein? Era lá de Fortaleza, eu passei a estera toda lá. E ele já me deixou apto pra atuar. Então, o mestre do policial já atuou. Vamos ver esse joelho zerado aí, hein? Aqui, isso aqui, irmão, isso aqui foi a cena maravilhosa e eu encerro aqui. Lucas Lima sendo barrado. Essa cena aqui, irmão, olha que coisa assim. Olha ele recebendo a notícia. que ele não vai treinar no elenco principal. Olha isso aqui. Lucas Lima chegando aqui na apresentação. Não, maravilhoso. Lucas Lima chegando. Ele fica tão puto que ele já faz aqui, ó, e já fecha o vidro e vai embora. E é isso, né? E é isso. Amei. Lucas Lima chegando. Ai, meu Deus do céu. ... aqui na apresentação. Por fim, é isso. Comenta aí o que vocês acharam de todas essas situações. Se vocês concordam com esses métodos que o Santos fez, com essas novas posturas que o Santos está adotando. Enfim, de fato, está acontecendo uma reformulação e as medidas estão sendo tomadas de formas diferentes. Eu gostei muito e tem que ser assim. O ano é de urgência, as coisas têm que se mudar e não só essas como muitas outras. Então, assim como eu acho que essas estão certas, vou cobrar para que outras também melhorem. E é isso. Fiquem com Deus, façam bem com esse caminho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL